Excelências, Senhoras, Ministras e Senhores Ministros da Justiça do Espalope e Timor-Leste, Venerantes Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhoras e Senhores Procuradores-Gerais da República, Senhores e Senhores Embaixadores, Altos Representantes dos Bancos Centrais, Polícias de Investigação Criminal e Unidades de Informação Financeira dos Países Parceiros do PASSE-SED, Caras e caros moderadores, Oradores e comentadores dos diferentes painéis desta Conferência Internacional, Caras e caros parceiros e pontos focais do PASSE-SED, dos diferentes países de língua oficial portuguesa, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Gostaria de começar por realçar a importância desta iniciativa, organizada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, pelo Banco Nacional de Angola, pela Procuradoria Geral da República de Angola e pela Unidade de Informação Financeira e do Ministério do Interior de Angola, no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste, que conhecemos como PASSE-SED, um projeto financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões Instituto da Cooperação e de Língua. É por isso, com o maior prazer, que me associo a esta Conferência Internacional, que dá ênfase ao PASSE-SED como fator crucial de mudança na governação, capacitação e cooperação. Consubstancia também um momento único para se realizar uma reflação conjunta, em conjunto com as mais de 30 entidades públicas parceiras e outros tantos pontos focais, em torno das expectativas iniciais dos resultados obtidos e das ferramentas utilizadas no PASSE-SED. Este importante projeto de cooperação está, como bem sabemos, centrado na prevenção e no combate à corrupção, branqueamento de capitais e criminalidade organizada, em especial o tráfico de estupefacientes, com vista a garantir a efetividade dos mecanismos de governação e de regulação dos PALOP e também de Timor-Leste. O PASSE-SED, um projeto em que Portugal assumiu a responsabilidade de gerir em nome da Comissão Europeia e que também cofinancia, é um caso de sucesso. Desde logo, um projeto especial, porque se inscreve no quadro da cooperação europeia, realizada com o Bloco de Países que integra os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP e Timor-Leste. São países com dinâmicas próprias, mas que ao mesmo tempo estão unidos por uma comunhão de valores e de interesses partilhados, e que partilham uma mesma matriz jurídica e judiciária, sedimentada por uma língua comum. Por esta razão, este grupo de países tem merecido, e bem, uma abordagem integrada por parte da União Europeia. É certo que existem diferenças entre estes dois países. integram-se em blocos económicos distintos, e não existe continuidade geográfica entre eles. Mas, na verdade, na implementação do PASSE-SED, foi reconhecido que as diferenças que existem e ditam modelos diferenciados para a concretização de muitas das atividades, são também um fator de enriquecimento mútuo. E as vantagens comparativas decorrentes da abordagem conjunta dos desafios comuns são evidentes. E julgo que o que irei referir comprova exatamente esta constatuação. No âmbito do reforço e modernização do quadro jurídico e organizacional, apostou-se no desenho de uma arquitetura jurídica comum aos Palop e a Timor-Leste, com o objetivo de combater, de forma mais eficaz, a criminalidade organizada transnacional. O projeto de harmonização legislativa, desenvolvido nas áreas de combate à corrupção, ao brancamento de capitais e à criminalidade organizada, com especial destaque para o tráfico e de produtos estupefacientes, inclui também uma proposta legislativa no âmbito da recuperação de ativos e perda de bens a favor do Estado, bem como da proteção de testemunhas. O trabalho foi desenvolvido com altos quadros dos gabinetes de política legislativa, dos Ministérios da Justiça de Angola, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, procurando assim conformar o regime harmonizado proposto com as especificidades de cada um dos nossos países parceiros. As recomendações e as propostas legislativas, consensualizadas em 2017, com o objetivo de facilitar a cooperação internacional em matéria penal entre os Estados, constituem um mecanismo inovador e pioneiro no domínio da cooperação no setor da Justiça, dependendo da sua adoção da decisão soberana de cada país. Se as alterações impulsionadas pelo regime harmonizado, assim como o reforço das redes de cooperação, são, a nosso ver, impressionantes, no que respeita à formação de quadros nacionais, sempre enquadrada na ótica da formação de formadores, que integram uma bolsa com mais de 40 formadores na área penal, vale a pena destacar que são já mais de 2.287 os quadros nacionais formados nas temáticas do PASED e 6.344 os participantes nas diferentes conferências e seminários. Mas mesmo com estes números e com estes resultados expressivos, importa ainda concretizar a plataforma de comunicação e formação, de cariz colaborativo entre os organismos da Justiça, com coordenação dos respectivos Ministérios da Justiça, propriedade da Conferência dos Ministros da Justiça dos países da Língua Oficial Portuguesa. Esta plataforma irá potenciar a eficácia e a qualidade nas várias dimensões do projeto, nomeadamente na área de formação de magistrados e outros profissionais, e possibilitará o nascimento e uma nova forma de continuar a contribuir para a afirmação e consolidação do Estado de Direito nos Palop e em Timor-Leste, através da melhoria das capacidades para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, o branqueamento de capitais e o crime organizado. Com o aproximar da conclusão deste projeto, e reconhecendo que há sempre mais que pode ser feito, importa agora não baixar os braços e prosseguir este caminho conjunto de cooperação com o aprofundamento de parcerias e com a formação de novos projetos regionais na área da boa governação e consolidação do Estado de Direito. Quero assegurar-vos que podem contar e continuar a contar com o apoio de Portugal neste desígnio. Gostaria de terminar e agradecer a todos os parceiros neste tão importante projeto, com uma nota especial para a União Europeia e para os incansáveis esforços de Angola enquanto país-chefe de fila e do Sr. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, felicitando-nos pelos resultados alcançados e desejando um trabalho frutuoso na conferência que agora se inicia. Muito obrigado e até breve.